Bom, toda vez que o Free Fire atualiza, eu tenho que trazer pra vocês o Free Fire V7A, Free Fire Global, Free Fire Huawei. Dessa vez eu vou trazer pra vocês o Free Fire Aurora Store, beleza? Um novo Free Fire aí da Aurora Store pra vocês baixarem e atualizarem. Então, vem comigo pro vídeo. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal que você vai estar me ajudando e incentivando a trazer novos conteúdos. E não esquece do like também, beleza? Pra você que tá querendo vender uma conta até uns 150 reais aí, mano, o contato de OTAV tá na descrição, ele tá comprando contas lá, beleza? Bora pro vídeo, mano. Bom, antes de eu mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra baixar o Free Fire da Aurora Store e instalar ele, eu sei que muita gente quer baixar esse emulador. Eu sei que bastante gente quer testar ele, principalmente porque vai ajudar bastante gente nessa questão aí do zero FPS, do crachamento. Não vai mais crachar nem no lobby, nem na partida. Vai abrir lojinha normal, vai abrir drop normal, sem bugar. Você vai, enfim, o emulador tá top, tá chique, cara. Só que eu preciso corrigir todos os erros, todas as coisas pra que vocês baixem o emulador e não tenham dor de cabeça. Vocês consigam utilizar ele normalmente. É por esse motivo que a gente tá não enrolando pra trazer o download, mas tá demorando um pouco mais. Porque a gente tá corrigindo todos os erros possíveis. Esse emulador, cara, show de bola. Só pra quem me acompanha lá no Instagram, pra quem tá me seguindo no Instagram, eu tô postando todas as atualizações, todos o que tá sendo feito, o que não tá sendo feito. Eu mostrei em partida ele abrindo lojinha, abrindo a lojinha host, eu mostrei abrindo drop, tá. Eu mostrei, enfim, tá top, tá chique o emulador, tá. Mas, ó, pra quem é membro do canal, pra quem é membro, pra você que não é membro, eu vou liberar daqui a uns dois dias o download dele, no máximo, daqui a uns dois dias, tá no canal pra vocês baixarem gratuitamente. Eu não vou cobrar nenhum real, é livre. Mas, pra você que é membro do canal, hoje, eu acredito que esse emulador vai ficar pronto, se Deus quiser. E aí eu vou liberar pra quem é membro. Como que eu faço pra mim resgatar o emulador? Pra quem é membro e segue no Instagram, vai ser assim. Você que clicou aqui no Seja Membro e tá me ajudando lá, eu acho que tem uns 10 membros, se eu não tô enganado. Pra quem ainda não é membro, ainda dá tempo. Então, me ajuda aí, tá, que vocês vão ter bastante benefícios, como todos os downloads do canal antecipadamente. Tag no Discord. Cara, vai ter bastante coisa lá, eu vou colocar algumas, algumas, eu vou melhorar também essa questão de benefícios, vou deixar mais top e tal, pra vocês que são membros. É só mandar um printzinho aqui no Discord. Vem aqui no Discord, entrou aqui, você vai abrir um ticket e vai solicitar a tag de membro. Coloca lá, quero solicitar a minha tag de membro. E aí você manda um printzinho lá que você é membro do canal e segue no Instagram, tá bom? E aí eu vou tá colocando vocês num canal que só os membros têm acesso. Nesse canal a gente vai disponibilizar o download pra vocês, tá bom? Antecipadamente do emulador. Pra quem não é membro, gratuitamente também. Só que vou demorar um pouquinho mais pra disponibilizar o download pra vocês, tá bom? Vamos lá rapaziada, pra vocês baixarem aqui o Free Fire da Aurora Store. Como que faz? Eu vou deixar pra vocês o download aqui da loja, tá bom? Da loja da Aurora Store, beleza? E agora é o seguinte, mano. Basicamente vão entrar lá no meu site, né? Vão clicar no download, aí na descrição do vídeo. Vai tá lá, meu site oficial. Baixa aqui, embaixo desse código de diários, vai tá aqui o último download da Aurora Store, tá bom? Então, feito isso, baixou ela aqui. Simples, não tem senha, não tem nada. Só baixar, igualzinho do... Igual o da Huawei lá, tá? Pra vocês utilizarem, digamos assim. É bem simples. É, bom. Baixou ele aqui, agora é o seguinte. Você vai com o emulador aberto aí, né? Ou vem ali em instalar o APK, ou dá dois cliques nele aqui. Ele vai tá fazendo a instalação, tá bom? Instalou aqui a loja da Aurora Store. Demorar um pouquinho carregar aqui. Instalou a loja da Aurora Store aqui, é o seguinte. Quando ela instalar, vai vir assim pra vocês. Clica aqui em eu li, aceita os termos da loja. Aceitar. Clica em próximo, tá? Mais uma vez, clica em próximo. E aqui, clica em próximo de novo. E agora, clica em próximo de novo. E pronto. Aqui, clica em terminar. Vai pedir pra vocês entrar usando a conta do Google, ou anônimo, ou anônimo de seguro. Clica como anônimo mesmo, só vai utilizar pra baixar o Fifare e mais nada. Não tem por que você criar conta, nem nada disso, tá bom? Feito isso. Ó, pra mim, pediu pra atualizar. Atualiza, se pedir pra atualizar, tá bom? Clica aqui em instalar, é bem rapidinho. Clica em abrir. Deixa eu fechar aqui que ela vai fechar, vai bugar. Pronto. Abre novamente. E aqui, ó. Clica nessa lupinha ali, ó. E vem aqui e pesquisa. Free Fire. Beleza? Aqui, pesquisando Free Fire, vai aparecer já em primeiro lugar. Você vai clicar em instalar. Permitir. Sendo assim, vai fazer o download aqui do APK. É bem rapidão, depende muito da internet também, né? Mas o meu foi rápido. Hoje até que não tá tão horrível a minha internet. Ultimamente eu vou te contar, viu? Porra. Bom, é isso. Clica em instalar. Simples assim, mano. Abriu, já instalou. Já vai tá aqui o nosso APK, né? Deixa eu ver... Ué. Será que eu não instalei, mano? Ah, não. Tá baixando ainda, eu acho. Ali, ó. Agora baixou. Pronto. Não, não baixou não. Opa. Tá aqui, ó. Em cima. Eu acho. Deixa eu pesquisar de novo aqui só pra tirar dúvida, mano. Eu acho que não instalou não. Free Fire. Agora apareceu aqui. Abrir. Pronto. Mas é engraçado que não apareceu o ícone, né? Porque provavelmente eu vou precisar reiniciar o emulador pra ele aparecer, mano. Eu até vou fazer esse teste agora, mano. Vou fazer esse teste agora. Vou entrar aqui rapidão só pra gente ver. Bom. Esse Free Fire aqui, se eu não tô enganado, ele tem... V7A... Tem o... Tem as libis do V7A e V8A. Eu não lembro, mano. Aqui, ó. Apareceu o Free Fire. Vou entrar aqui rapidão só pra me mostrar uma coisa pra vocês desse emulador, mano. Rapidão. Bom. Entrei na conta aqui, rapaziada. Vamos lá. Vou fechar esses anúncios aqui. Vamos lá. Baixar minhas configurações também. Acho que é isso. Bom. Acabei de... Vou até fazer o seguinte. Vou entrar novamente no Free Fire pra vocês não dizer que é mentira minha. Que eu editei. Que eu fiz isso. Que eu fiz aquilo. Lembra que você... Quando você entra no treinamento, o emulador crash. Não abre aquela lojinha e tal. Você tem que ficar... Limpa o cache. Outro... Ah, eu descobri o melhor método pra não bugar. O melhor método pra não dar zero FPS. O melhor método pra não crashar o emulador. Agora não vai precisar nada disso. Só fechar e entrar no Free Fire mesmo e jogar. Ó. Simples. Não vou limpar o cache. Não vou fazer nada. Vou entrar aqui no treinamento só pra vocês verem. Ó. Nem baixou o treinamento ainda. Vou entrar aqui no treinamento só pra vocês verem que agora não vai precisar nada disso. Com esse emulador aqui, mano. Acabou essa dor de cabeça, cara. Foi difícil? Foi pra caramba. Claramente eu... Mano, se for... Eu tenho certeza que a maioria das pessoas iriam vender esse emulador aqui por no mínimo 80 reais. E eu não vou dizer que não vale. Pelo trabalho que eu tive aqui, meu... Eu não. Eu não. Porque o mérito não é meu. É da minha equipe. A gente trabalhou e... Nossa, mano. Foda. Mas enfim. Ó. Acabei de entrar. Mas vai ser grátis pra vocês. Olha a lojinha, mano. Abriu no normal, cara. Normal. Ó. Normal, mano. Não tem segredo. Sem segredo, mano. Vou entrar aqui e vou pegar até uma... Aqui é a Sense do 240 normal. Ó. 4.240.30 mil e dois. Como você pode ver. Aqui, ó. 4.240.00 mil e dois. Cara, simples assim, mano. Sem crachar. Sem travar. O emulador liso, 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 cara. Olha isso, mano. Ó. Sensezinha padrão. Nossa, mano. Sense padrão do emulador, tá? Sense padrão do emulador. Nem sensei a minha sense, ó. Vocês viram aí o que eu acabei de baixar? Acabei de colocar. E é isso, mano. Free Fire da Royal Store. Baixe e seja feliz. Download do emulador. É. Como eu falei pra vocês, expliquei no começo do vídeo aí, tá bom? Tamo junto. Fiquem com Deus. Pra quem não me segue no Instagram, segue lá que eu tô postando todas as novidades pra vocês lá, beleza? E é isso. Daqui uns dias vai ter o diário do Dex num canalzinho separado. Pra quem quiser participar do diário, já entra no Discord, já pergunta como que vai fazer. E é simples, mano. Vai ter um dia aí que vai ser... Um dia vai ser grátis pra todo mundo entrar e já jogar e já... Enfim. Coisa linda. Fechou? Tamo junto. E aí O que é isso?